E um homem foi morto a tiros em uma rua do bairro Chácaras, reunidas Igarapés, em Jacareí. O crime aconteceu na noite do domingo. A polícia foi acionada por vizinhos que escutaram os disparos. Ninguém foi preso até o momento. No litoral norte, dois homicídios no final de semana. Na madrugada de domingo, um suspeito morreu durante uma troca de tiros com a polícia na Praia Grande, em Ubatuba. Ele estava em uma motocicleta acompanhado e tentou fugir de uma viatura da PM. O outro homem a bordo conseguiu escapar. Na manhã do domingo, no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, um homem de 48 anos morreu após ser esfaqueado. O crime teria acontecido dentro de uma casa e o autor seria o dono do imóvel. Ele tem 27 anos e foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o suspeito fez uma transmissão ao vivo do crime pelas redes sociais para a ex-mulher. O caso segue sob investigação. E um jovem de 20 anos foi detido após furtar e capotar o veículo da Prefeitura de Cachoeira Paulista. Veja só. O crime aconteceu na madrugada do domingo, na região central de Cruzeiro. De acordo com a polícia civil, o suspeito seguia no carro com outros dois homens pela rua Voluntários Paulistas, quando perdeu o controle do veículo e capotou. Os dois passageiros fugiram do local, mas o jovem que dirigia ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros e levado à Santa Casa. Ele teve alta, chegou a ser preso, mas vai responder em liberdade. Agora imagens ao vivo de São José dos Campos, a maior cidade da região metropolitana, tem 27 graus. Nós vamos fazer uma rápida parada para a propaganda eleitoral obrigatória. Já já eu volto trazendo mais informações no Band Cidade, primeira edição. Continue na Band, faltam poucos segundos para uma da tarde.